Olha aí, pra você que acompanha a nossa programação multiplataforma, o Ponto de Vista dessa semana está turístico. A gente conversa com o diretor-presidente do Gru Convention, o Newton Cambé. Com atuação de mais de 20 anos em turismo e em rede hoteleiras, o Newton assumiu esse novo desafio agora em 2023 e compartilhou com a gente as expectativas e um olhar sobre o turismo aqui em Guarulhos. Afinal, qual o real potencial de uma cidade enorme com baita aeroporto internacional? Um bate-papo muito gostoso. Newton Cambé é o meu convidado da edição dessa semana do Ponto de Vista. Vem, eu te espero.